A CIDADE NO BRASIL Está terminado. Você pode ir e ver minha mãe agora? Só o grande Inquisitor pode dizer. Mas você me disse. Minhas palavras não são de importância. Só as das do grande Inquisitor. Mas tenha certeza. Você é muito precioso para ele. Você me ajuda. Eu tenho que encontrar a mamãe. Vamos encontrar a sua mãe. Vem, cara. Mora lá. O que é isso? 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 A vida da Moração. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A hora da conjuração. Opa. Posso vacilar não, galera. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Vou ficar aqui, vou ficar aqui escondidinho. Caramba, para onde é que eu tenho que ir, velho? Nossa, é sério que eu tenho que passar ali por baixo? O que foi isso? Espera, o que foi isso? Nossa, eu me lasquei. Nossa, eu me lasquei. Morri. Ah! Eu já sei para onde é que eu tenho que ir agora. Há quatro noites em uma vez que eu tenho que passar aqui em São Paulo. Onde é que eu tenho que passar? Ei, Souk. A hora da Conjuração se aproxima. Mas pense em Vitares. O seu ordeal não é nada que eu tenho que passar aqui. Tem que dar uma volta por aqui, velho. Aqui, ó. Aí eu passo por baixo. Oh, é tão grande. Onde é, mamãe? Matéria, matéria. Gold, unique. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. Tá moedo o negócio aí, cara. Tá moedo o negócio aí, cara. O que é isso? É tão grande. O que é isso? Eu não vi. Eu não vi. Por que você se rompe, eu não me lembro. A forma que você não esqueça de se sentir mais um. Nossa, que vacilo. Tem um cara ali, velho. Olha lá. Eu não vi, velho. Tá tenso o clima aqui, hein? Olha ali. Eita, vai, vai, vai. Alguém está vindo. Ah, esqueci. Medicus. Onde tem o refinamento de hoje? A qualidade é excelente. Mas a massa de raw e bisanguas está diminuindo. Nossos harvesters foram decimados por os ratos. Faça o seu melhor. O que esses caras estão fazendo? O que eles vão fazer com o Hugo, velho? Aí, ó. Mas tem alguma coisa pra lá? Tem não. E aí, Hugo, tu é corajoso, hein, velho. Cheguei do outro lado, né? Passa aqui? Passa. O que ele tem desse outro lado aqui? Eita, tem umas garrafinhas, ó. Triscou nas garrafinhas, tchau. Tem que ser por aqui mesmo. Não vou nem olhar pra trás. Eita, velho, quase que eu fiz nas garrafas ali. Quase. Aqui, 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 ó. Nossa, velho, que suspense, velho. Por aqui, por aqui, por aqui. Ufa, nossa. Quase que eu tô com as garrafinhas, velho. Tem umas garrafinhas que ficam ali. Se você triscar, faz barulho. Eita lá. O distilante está ficando. É necessário mudar os filtros e escrapar os tanques. Opa. Ó, as garrafas aí, ó. Essas verdes. Nossa, passei bem na hora, velho. 20 bairros. Nós temos quase chegado no objetivo. Eu espero. O que é que descer aqui? É sério? Nossa, isso aí. Vou ter que descer aqui. O público é corajoso demais, velho. Ah, então, você vai estar próximo ao grande inquisitor, quando ele nos frio. E eu vou estar aqui. Nós vamos nos reunirmos novamente. O fim do bairro. Vai ser bastante uma festa. Agora, tinha que sair daí, né? Senão... Vamos lá. Vamos lá. Opa, tem que dar a volta por aqui, ó. Saquei, saquei. Passa por baixo da escada. Opa, agora sobe, agora sobe, agora sobe, agora sobe, 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 sobe. Opa, 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 opa. Opa, cara tá fumaça, ele não consegue vir, velho. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, 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 opa! Nossa, na verdade ele tem que me ver Ele tem que me ver Ah não, dá pra passar aqui Entendi, entendi Show de bola É moleque, capítulo tenso Nossa Ai, velho Isso é suficiente Eu pedo de ver Vitalis agora O Grande Inquisitor está muito ocupado Buso? Eu sou o arco-bishop Eu represento o Papa Senhor Nossa, velho, que susto É a cabeça dele doendo de novo Cadê tua mãe, Hugo? Tem caminho por lá E caminho por aqui Não, mas aqui está fechado Beleza E aí a gente passa o jogo todo com Nossa A gente passa o jogo todo com ela Agora é a vez do Gão E agora Como é que eu faço aqui Isso aqui Ah, ali por baixo Entendi Magister Eles falam sobre mim A gente passa o jogo todo com ela A gente passa o jogo todo com ela A gente passa o jogo todo com ela Agora O arco-bishop Gautier Está presença aqui Cesar Lothar Mas o corpo do Papa Está fechado E assim eles deveriam Serves-lhes o direito Mas não É O que? Minhas olhos me decepcionam? Vamos ver Ah, não Fui pego de novo Eu não vi ele virando A prima macula Tem que ser rápido aqui Aqui, ó Aí Não Não Ou caminhar por perto do que tames ela? Master ou slave? Order ou case? Mas como podemos ser certeza? Os textos de pesquisa de Beatrice de Arunas estão todos codados. Eu desculpe. Eu tenho algumas notícias boas. Eles finalmente mudaram para o baixíssimo. Então ela vai cair. Certo. Mãe... É sério que tu vai ficar bem aí? É sério? Aí. O que tem aqui? Aqui é só para se esconder e poder virar as costas ali. Aí. Você vê, Amicia? Eu encontrei a mamãe. Agora vai jogar na cara da irmã dele. Eu encontrei a mamãe. Crianças, não façam isso. Lembre que isso é um videogame. Ele está fazendo uma dúvida. Eu tenho que continuar indo. Tá. Ela está no porão, né? O que é isso? Tem água aqui, velho? Opa. É muito grande aqui. É realmente... Batman! Quem é ele? É muito grande aqui. É... Eu tenho agora... É diferente... É... Tá. É... É oque... É preciso... É ara. Deixa eu ver o que tem aqui atrás, né? Sério? Não vai ter nada aqui atrás? Ratinha? É sério? É, realmente não tem nada. Só tem um guarda ali que ele fica mudando de posição. Aí, cheguei. Ufa! Grande inquisitor. O arco-bispo já chegou. Perfeito. Traga ele. E aí, o arco-bispo chegou. Qual vai ser a ideia agora, hein? Vai brigar com ele. Cadê as paradas que ele conseguiu ainda? Vitalis. Monseigneur Gautier, eu confio que sua jornada foi passada. E aí, o arco-bispo chegou a ver com o seu pequeno jogo, Vitalis. Um jogo, arco-bispo? Alas, Monseigneur, o arco-bispo já deveria ter chegado ao primeiro ponto, mas... E aí, o arco-bispo chegou a ver com o seu sangue. O arco-bispo ainda está em seu estado original. Não importa. E juntar o sangue dos dois. Beleza, Denzi? Tô na tensão aqui, cara. Tô na tensão aqui. Valeu pelo comentário. Valeu. Isso é o suficiente. Você joga o martírio. Mas me permitem contar a verdade. Você é uma heredidade viva, uma heredidade do mal por poder. O arco-bispo considera você um atleta. Vitalis Benevont. Você é de ser excomungado. Você pode excomungar um homem, meu querido. Mas não um santo. O que é isso? O que é isso? É terminado. Quer dizer que uma nova era. Um é o que os papéis, como você, irão se descer e me pedir para salvá-los. Ih, Vitalis ficou doido, velho. Ih, lá vem o cara. Ele está conosco. Muito bom. Vá ver se ela recupera a consciência. Ela está viva mesmo. Siga o Nicolas até a sala de Beatrice. Vamos lá, vamos lá. Opa. Quase os caras me pegaram. Adiz. Ad ignem. Ad lukem, senhor. Então, você viu o Grande Inquisitor? Sim. Sim. O sangue do Carreiro flui através de seus veículos. Onde? A conjuração vai ter lugar. Esplendido. O fim da tragédia é nascido. Ele tem que sair para não passar, né? Aí. Cara, que doideira é essa, velho. O sangue do Hugo com o sangue dos caras. Os caras disse que vai parar, não vai parar. A praga. Opa. Peraí, peraí, peraí. O porte já está fechado. Tem alguma coisa aqui? Está piscando o negócio ali, velho. Que doido. Cheguei no jardim lá fora. O céu. Eu não vejo o céu. Nicanos. Felicidades por capturar o filho. Nós estávamos por ele por semanas. E então ele simplesmente se volta aqui e está pedindo para ver a sua mãe. Huh. Parece que ele tem um sentimento de humor. Que ele não vai ficar mantendo por muito tempo. Eu tenho que ir e ver a sua mãe mesmo. O que ele vai fazer com ela? Será que esses malucos avisam que eu estou aqui, velho? Ei. Nossa. Ah, beleza. Nossa, ele também é avisado. É, vou ter que passar por aqui na marra, hein? Ó, tem um cara lá na frente. Não vem mais aqui, não. É, fica quieto aí. Ó, tem um guarda ali. Eu vou ter que ir reto. Aí. É, aquele ali não sai daqui não, né? Ufa, beleza. E esse lado aqui, o que é que tem? Ok, vamos lá. Cheguei. Fechou lá, velho. Fechou a porta lá. Tem que vir por aqui. Como eu estava dizendo, esse guarda foi devourado, mas não completamente. Um cortásio, levado pelos ratos. E foi levado pelos ratos. Por que por que por causa? Para incorporá-los em aquele material que encontramos em todos os lugares? Você quer dizer seus nests? Eles usam os mortos para construir seus nests? Precisamente. E se não fazermos nada, no momento em que os mortos se acumulam, os nests se juntarão para se formar um grande nests. É apenas uma questão de tempo. Então, deixe-nos orar, que a Ceremonia de Vitalis vai acontecer. Mas, eu não vou encontrar mamãe sem você. Passamos. O que foi isso? Não pode ser. Opa, velho. Que vacilo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ah, era para descer por aqui, pela parte iluminada. Vacilei. Eu já ia comentar. Eu vou descer pela parte e aí já era. Os ratos. Ah, diga-me. Por que eu não posso te ouvir, Activa? O que é que nós temos que transportá-los. Você não tem nada a medo deles. Eles que criaram os ratos, velho. Quer dizer, alteraram os ratos, né? Que pesada, velho. O cara me viu, velho. Nossa, olha o tanto de... Nossa, olha o tanto de... Que ritual do cão é esse. Nossa, olha o cara ali. Então, ele entrou por aqui e fechou a porta, né? Beleza. Cara, que caminhada até chegar aqui, hein? O cara realmente vai matar a mãe dele, velho. O que é que nós temos por aqui? Duas celas. Só que uma delas eu posso passar pelo buraquinho. Ui, susto. Deixa aqui tá fechado, por lá. Aqui tá pedindo pra abrir, velho. Opa, ali não passa e não. Opa, ali não passa e não. Opa, ali não passa e não. Você não gostaria de sair lá, acredite-me. Pelo menos aqui, seu caucas pode ser de valor para nós alquimistas. Pensem-se, Larky. Oh, eu não encontrei. Quero que você? Não, irmã, o que você está fazendo aqui? Certo, eu tenho que encontrar minha mamãe. O Alchemist? Oh, Deus. O que você não... Desculpa, eu preciso ir. Tchau. Ficou tudo silencioso, que estranho. Achou? Ou talvez... Você ainda está assustada sobre o que aconteceu... Com seu marido. Ok, eu disse que eu ia cuidar de você. Você vai logo logo terá sua voz. Marque minhas palavras. Opa! Sabia que ele voltava. É, agora vamos encontrar a mãe dele novamente, hein? Depois de tanto tempo. Mãe? Ah, não. Mãe? É sério, velho. Achou a mãe dele mesmo, galera. Então eles... Amicia disse que você estava morta, mas você não. Amicia. Meu querida. Você deve ir, se eles te encontram aqui. Não. Estou ficando com você. Oh, Hugo. Eles tomaram seu sangue? Oh, meu Deus. Tudo bem, Hugo. Nós vamos juntos. Mas você tem que encontrar as chaves. Olha só. Vai encontrar as chaves. Você deve... Keep them... In the room. At the end of the corridor. Can you make it there? Off you go, then. Go. 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 Go.